Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar um personagem, um Mutano. Esse personagem que vocês estão vendo aqui na tela foi pedido pelo nosso amigo Tiago. Eu vou ler rapidamente aqui a mensagem do Tiago, na sequência nós voltamos fazendo essa modelagem desse personagem. Então vou abrir aqui a mensagem e temos o seguinte. Joia Daniel, aqui é o Tiago de Moarama, Paraná. Tenho 14 anos e desde os 12 venho seguindo no Youtube. Sou fã de um desenho chamado Jovens Titãs, não sei se você conhece. Estou até desanimado de tentar modelar o Mutano, pois não consegui fazer legal. Bem Tiago, primeiramente eu quero agradecer por você nos acompanhar aqui no nosso canal. É sempre um prazer tê-lo aqui como nosso seguidor. E sempre que possível nós vamos te ajudar aí nas suas dúvidas e dificuldades. Pode contar com a gente. E ele fala o seguinte. Eu sou fã de um desenho chamado Jovens Titãs. E ele tem dificuldade em modelar o personagem Mutano. Esse personagem Mutano, para quem não conhece, é aquele personagem verdinho. Eu tenho aqui uma pasta de referências já com esse personagem. E esse personagem pode se transformar em qualquer animal. Eu não entrei muito a fundo aqui sobre esse personagem, mas vocês podem fazer uma pesquisa aí que vocês vão achar muita coisa sobre ele. E é um personagem bem simpático aqui da série Jovens Titãs. Então nós vamos separar essas referências aqui. E através dessas referências nós vamos criar a modelagem completa desse personagem. Antes de mais nada eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, é rapidinho. Não demora nada. É só clicar no botãozinho. E também deixe o seu like caso você goste do vídeo e aprenda conosco. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é onde eu vou começar a modelar esse personagem. E esse personagem, como vocês podem ver, nós temos um desafio aqui de modelar a cabeça dele. Modelar as partes aqui da cabeça, que seria o cabelo, os cílios, as sobrancelhas, os dentes. Enfim, toda essa parte de cima do personagem. Na sequência, nós temos que desenhar a parte corporal dele. Temos aqui o calçado, a luva, o cinto, a roupa do personagem em si. E nós podemos definir qual que é o local que eu quero começar a modelar. Por questões aqui estratégicas, eu vou começar a modelar pela cabeça. Já que eu considero que a cabeça é a parte mais difícil de modelar. Na sequência, modelar o corpo vai ficar bem mais fácil. Para a gente poder modelar essa cabeça, eu separei para vocês duas referências que vão facilitar a nossa vida. Então eu vou criar aqui um plane na vista front, pressionando o botão CTRL. Vou tirar os segmentos aqui desse plane, deixando somente um. Vou arrastar o plane um pouquinho para trás aqui do meu grid. E vamos arrastar a imagem para cima desse plane. Então eu selecionei essas duas imagens aqui do início, a vista front e a vista left. Vamos arrastar primeiramente a front. Vou criar uma cópia dessa vista front, pressionando o botão SHIFT. Vamos girar essa cópia a 90 graus. Para isso, podemos habilitar aqui o nosso snap toggle do ângulo. Vou girar 90 graus exatos. E na sequência, arrastamos aqui a imagem left para ela. Como vocês podem ver aqui, já está configurada a nossa referência. Através dessa referência, nós podemos modelar totalmente a cabeça do personagem. Eu só quero salientar que essas duas referências não são próprias para se utilizar na modelagem. Elas não têm a exata configuração de posição. Por exemplo, a boca pode ser que ela esteja um milímetro para baixo ou um milímetro para cima em relação aqui ao nosso grid. Então o que eu vou fazer aqui é modelar utilizando a vista front. E em alguns momentos vou pegar a vista left como referência. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos habilitar aqui o botão F, vista front, maximizar a nossa cena. Criamos um box, esse box aqui na área da cabeça do personagem. Por enquanto não precisa configurar certinho, depois vocês vão ver como vai ficar. Vamos posicionar esse box de acordo com a vista left agora, o botão L e o F3. Vou posicionar aqui a nossa referência um pouco à frente do box. E aqui eu vou trabalhar a altura do box. Vamos lá em 8 e vou trabalhar a altura até que ele preencha todo o espaço aqui da cabeça do personagem. Como vocês podem ver aí, vou trabalhar aqui os valores width e length também. E temos aqui a cobertura total da cabeça do personagem. Uma vez feito isso, vamos lá para a perspectiva. Aplicamos o nosso modificador Tube Smooth. Aqui ao lado vocês vão ver que eu já separei os principais modificadores dentro do Modify List. Todos eles estão presentes, porém eu separei aqui para poder facilitar essa videoaula. E caso vocês queiram aprender como fazer esse painel, é só ir lá no nosso site e pesquisar por esse tutorial aqui. Que é o tutorial Personalizar o Painel de Modificadores, Modify List do 3ds Max. E através dessa videoaula vocês vão aprender como configurar esse painel. Então voltando para o Max, temos aqui o painel configurado. Vou ativar o Turbo Smooth primeiro. Vejam que o nosso cubo vai se transformar aqui em uma bola. Vamos para a vista Front, botão F3. E eu vou habilitar a opção C-Truth, que é o atalho Alt-X. Então o C-Truth deixa eu ver através do meu objeto. Botão F4 para visualizar o Wire. E agora eu começo aqui a trabalhar as dimensões do meu modelo. Então vejam que eu vou posicionar aqui bem no centro do nariz do personagem essa parte. Aqui bem acima dos olhos. E temos aqui já o nosso Base Mesh. O nosso primeiro Mesh na nossa cena. Vamos lá na vista Left agora. E vejam que na vista Left eu também tenho que configurar aqui algumas coisas. Então vamos adicionar aqui o Edit Poly. Selecionamos os nossos vértices. E posicionamos aqui abaixo do queixo do personagem. Então vamos seguir mais ou menos aqui a proporção da cabeça desse personagem. Vejam que eu vou deixar sempre um pouco para dentro da nossa referência. Posteriormente nós podemos alterar isso aqui. Mas aqui é somente para a gente ter uma base. Então vejam que nós temos esse resultado. Mais uma vez vou aplicar no Turbo Smooth. Vejam que foi dividido mais uma vez aqui o nosso objeto. Aplicamos um novo Edit Poly. E vamos lá nas vistas novamente. Vista Left. Vejam que pela vista Left já está menor o nosso resultado. Então vou selecionar o elemento. E vamos alterar a escala agora. Vou aumentar a escala aqui dessa cabeça. E vamos posicionar aqui alguns vértices um pouco para trás. Vou fazer aqui deixar mais rígidos. E aqui no queixo do personagem eu vou fazer uma curva mais suave. Aqui já dá para perceber que nós vamos simplesmente formar a cabeça desse personagem aqui na nossa cena. Temos aqui já um bom resultado. Vamos lá na vista Front agora. Botão F. E fazemos aqui o mesmo procedimento. Vamos aumentar aqui a parte do queixo. A parte em relação aos olhos aqui eu vou reduzir através da seleção de vértices. Logo abaixo eu vou reduzir um pouquinho também. E vejam que a proporção ela vai aparecendo. Nós já temos aqui uma proporção da cabeça do personagem. Aqui eu vou descer um pouquinho essa seleção. E como vocês podem ver as duas referências elas não batem exatamente. Eu vou abrir duas telas aqui para a gente poder ver simultaneamente. Temos a vista Left. Ela está perfeitamente encaixada na cabeça. E temos a vista Front. Na vista Front aqui no topo ela já está passando o cabelo. Na vista Left ela não está passando o cabelo. Então daqui dá para vocês perceberem que ela não vai bater direitinho. Mas já dá para ter uma noção pelo menos de proporção. Vou continuando aqui na modelagem. Próximo passo agora. Vamos lá para a vista perspectiva. Botão P. E eu vou aplicar esse mesmo material que nós temos aqui na nossa Viewport. Eu vou aplicar esse mesmo material ao meu objeto. Então vamos lá no nosso material Editor. Botão M. Ferramenta Contagotas. Copiamos o material. E aplicamos o material ao modelo. Vejam aí que foi aplicado perfeitamente. Aplicamos o modicador UVW Map. E o VW Map vamos em Gizmo. E alteramos aqui o tamanho do gizmo. Eu vou deixar aqui um gizmo um pouquinho maior. E vocês vão notar que já vai mostrar aqui o rosto do personagem. Vamos para a vista Front mais uma vez. C-Truth. O atalho C-Truth. E eu vou configurar agora para que fique bem próximo lá do nosso modelo. Então vejam que o C-Truth ele revela se está maior ou menor. Então aqui no caso eu vou aumentar um pouquinho. C-Truth. Aumenta um pouquinho. E agora já está praticamente correto aqui no nosso modelo. Subir mais um pouquinho. Ok. Agora o personagem já está perfeitamente encaixando ali ao nosso modelo. Posso aplicar mais um Turbo Smooth. E vocês vão notar que a cada Turbo Smooth o nosso personagem vai ficando mais suave que a superfície do personagem. Vou aplicar um Edit Poly. Vamos deletar a metade da face do nosso personagem. Vejam aí que deletamos a metade do nosso modelo. E agora com essa outra metade eu vou começar a modelar diretamente sobre ela. Esses modificadores aqui ao lado eu posso unir todos eles através de um Collapse. Vamos dar aqui um Collapse Tool. E vejam que temos somente o Edit Poly agora. Vou criar uma cópia desse modelo em espelhamento. Vamos aqui em Mirror. Criamos uma cópia em instância. E essa cópia eu vou adicionar aqui um material vazio a ela. E assim nós podemos controlar os dois materiais. Tanto o material preenchido com textura quanto o material vazio. E assim facilita um pouco essa visualização. Agora eu tenho que mover esses pontos de vértices aqui e essas Eds de forma que elas façam contorno dos olhos. Nós vamos fazer esse contorno aqui bem lentamente. Vejam que eu vou adicionar outro contorno aqui. Mais um contorno. Um outro detalhe importante também. Vou dar um CTRL Z aqui algumas vezes. Eu acabei esquecendo de copiar o nosso mapeamento. É importante copiar esse mapeamento. Vou mostrar para vocês. Porque toda alteração que nós fizermos aqui agora vai acontecer no nosso modelo. Então primeiro eu vou mapear essa parte aqui. Vou arrastar essa textura para cima. Vamos lá em UVW Mapping. E o UVW Mapping ele acaba mapeando os dois modelos ou os dois objetos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui através do Make Unique. Vamos tirar a nossa instância. Vamos aplicar novamente UVW Mapping. E vou alterar somente um dos lados. Agora eu vou alterar aqui a escala e posicionamento. Para que ele fique igual lá no nosso caso. Vejam aí que alterando a escala e posicionamento. Nós vamos obter aqui um resultado. Ok. A partir de agora vou fazer uma nova cópia em instância. Vejam aí que eu copiei. E eu vou começar a editar através do Editable Poly. Então quando eu edito aqui através do Editable Poly. O meu objeto ele vai receber em seguida o mapeamento. Então aqui vocês vão ver que o mapeamento ele vai corrigir o meu Editable Poly. Vamos adicionar mais um Editable Poly. Podemos editar agora. Então por exemplo eu vou editar aqui os olhos. A posição desses pontinhos de Vertex. E vocês vão notando que ele vai deformar o nosso modelo. Nosso modelo ele vai sofrer aqui uma leve deformação. Se eu arrastar aqui UVW Map para cima do meu Editable Poly. Vocês vão ver que agora vai corrigir o mapeamento. Então eu tenho liberdade a partir deste momento. Quando o meu UVW Map está acima. Eu tenho liberdade de editar os pontinhos de Vertex. Sem perder o mapeamento. Vocês vão vendo aí que é bem interessante. Antes de mapear o olho. Eu vou fazer um recorte aqui em volta da boca. Eu vou utilizar a ferramenta Cut. Vamos maximizar essa tela aqui para facilitar um pouco. Eu vou vir aqui no meu botão Cut. E vamos recortar em volta da boca do personagem aqui. Vamos fazer um recorte. Até este canto. Vocês vão notar aí que eu vou simplesmente contornar toda a boca do personagem com recorte. Vamos aplicar um material vazio aqui novamente. Para a gente poder perceber. E vejam que o recorte foi feito aí perfeitamente. Vou fazer um novo recorte aqui no canto da boca. Aqui também. E este pontinho de Vertex aqui. Eu vou mover ele ativando a opção Add Constrain. Da forma que o meu pontinho de Vertex ele não sai do alinhamento da Edge. Se eu tirar a opção Add Constrain. O meu pontinho de Vertex ele pode deformar. Se eu manter a opção Add Constrain. Ele vai percorrer aqui somente o caminho das Eds. Perfeito. Então continuando aqui a nossa videoaula. Agora vamos fazer o recorte dos olhos. Nos olhos aqui eu posso ativar a ferramenta Cut mais uma vez. Vamos recortar aqui em volta dos olhos. O nosso personagem. Vou fazer um novo recorte saindo deste pontinho aqui. Como vocês podem ver. Vou contornar aqui todo o olho do personagem. Vamos fazer um contorno aqui bem rapidinho. Pronto. Terminamos o contorno. Vou fazer alguns recortes agora em volta. Somente para fechar aqui estes polígonos. E aqui eu vou fazer algumas edições. Então por exemplo. Neste ponto aqui eu vou fazer um Target Weld. Vamos juntar estes pontinhos aqui de Vertex. Transformando-os em somente um. Ok. Logo abaixo. Vou fazer aqui mais uns recortes também. Então por exemplo. Vou fazer um recorte logo abaixo aqui. Vou mover. Este pontinho de Vertex. E o mais interessante aqui. Vocês vão notar que a minha textura ela não modifica. Eu mantenho a textura da mesma forma. Não muda nada. Aqui eu vou fazer mais uns recortes saindo do meio do personagem. Para a gente poder ligar aqui nos olhos. E vou mover aqui o pontinho de Vertex também. Para a gente poder fazer esta parte aqui do nariz do personagem. Então vejam aí que. Vamos fazendo novos recortes. Através da ferramenta Cut. E estes recortes vão formando aqui o olho do personagem. Não é nada muito difícil. Porém é algo que se deve ter bastante atenção. Esta parte de mapeamento. Ela sempre é um desafio um pouco maior para a gente. Então continuando aqui nos olhos do personagem. Vou fazer aqui um novo recorte. Aqui também. Vou jogar este recorte para cima. Removemos esta Edge. Através do Ctrl Remove. Para facilitar um pouco agora. Eu vou excluir esta parte do olho aqui do personagem. Vamos selecionar o nosso polígono. Vamos excluir toda esta parte aqui dos olhos. Como vocês podem ver aí. O mapeamento continua intacto. E agora eu vou continuar aqui fazendo alguns recortes. Então vamos lá para o outro lado. Onde não temos material. Eu vou editar aqui através do Edit Vertex. Vamos fazer aqui um Target Weld. Juntando estes pontinhos aqui. Aqui eu vou mover um pouquinho para cima. Este ponto um pouco para baixo. Na parte do olho aqui. Eu quero contornar através da ferramenta Recorte. Eu vou acionar aqui a ferramenta Cut. Vamos contornar aqui em volta dos olhos do personagem. Contornar aqui de fora a fora. Vejam aí que temos um contorno agora. Em todo o olho do personagem. E neste contorno. Eu vou selecionar aqui as Edds. Por exemplo, esta Edge aqui eu vou dar um Colapse. Damos um Colapse. E a Edge ela vai se fechar. Aqui também eu vou executar um Colapse. Aqui o mesmo procedimento. No caso aqui eu vou até executar um Target Weld. Para ficar mais fácil de visualizar isso. Vejam aí que vai fechar esta parte. E depois eu posso editar estes pontinhos de Vertex. Como vocês podem ver aí. Nós podemos fazer algumas edições. Neste caso aqui. Eu vou fazer um Recorte. Então vamos habilitar a ferramenta Cut mais uma vez. Eu vou recortar aqui em direção a testa do personagem. Esses pontinhos de Vertex eu vou subir também. Aqui na boca do personagem eu já posso excluir estes polígonos. Como vocês podem ver aí. Estes polígonos eles iam sair de toda forma. Bom, já vou adiantar esta parte aqui. E agora vamos fazer aqui os últimos detalhes. Aqui abaixo do nariz vocês vão notar que nós temos dois triângulos. Então temos um triângulo aqui. Fica mais fácil de ver do outro lado. Temos aqui um polígono bem distorcido. E aqui nós temos um triângulo. Eu tenho que sempre resolver isto aqui. De forma que a minha Edge ela se cria aqui através de uma Edge Loop. Ou seja, aquela Edge contínua. Através de polígonos quadrados. Então aqui no caso eu vou mover aqui alguns pontinhos de Vertex. E eu vou remover aqui algumas linhas também. Então por exemplo esta linha aqui eu vou dar um Ctrl Remove. Vamos fazer aqui um novo recorte. Vou fazer um recorte mais próximo aqui do olho. Do personagem. Aqui também. Esta linha aqui eu vou fazer uma nova linha individual. Vamos criar aqui uma nova linha. Do lado do nariz do personagem aqui. E agora sim eu posso excluir esta linha que está do lado aqui que sobrou. Como vocês podem ver. Podemos remover. Aqui eu vou fazer um novo recorte também. Como dá para se notar. Eu não atento muito a estas questões técnicas neste momento. De manter ou não alguma linha. E sempre na sequência eu vou removendo. Então aqui no caso. Eu vou dar um novo cut. Nova ferramenta cut. E aqui eu vou recortar também. Este pontinho de Vertex perdido aqui. Posso unir. Através da ferramenta Target Veld. E vamos remover esta linha aqui. Então damos um Ctrl Remove. Removemos perfeitamente. Na sequência nós vamos somente posicionar aqui melhor os pontinhos de Vertex. Eu vou utilizar aqui o Edge Constrain. Como nós fizemos anteriormente. Para poder distribuir melhor estes pontos aqui. Distribuímos perfeitamente. Aqui também ficou bem legal. Falta somente aqui na parte de cima. Seria o nariz do personagem. Então vamos ativar a ferramenta Cut mais uma vez. Vamos recortar aqui até a parte de cima. Da testa do personagem. E podemos excluir esta Edge aqui. Damos um Remove. E vejam que vai ficar aqui bem quadradinho esta parte de cima. Vamos fazer aqui uma suavização destes polígonos. E removemos este pontinho de Vertex aqui perdido também. Então pessoal, como vocês podem ver. Nosso modelo já está bem adiantado. Já temos aqui algo bem interessante. Dá para se fazer mais coisas ainda. Então eu vou continuar aqui através do recorte. Fazer aqui um novo recorte. Nesta parte. Fazemos um Target Weld. Poder soldar estes pontinhos que nós temos aqui. Aqui neste momento. Eu posso fazer um novo contorno. Então este novo contorno. Basta a gente fazer aqui um Connect. Ferramenta Cut. Recortamos. E aqui excluímos estas Edds. Damos aqui um Control Remove. Eu tenho que dar continuação a todas estas Edds. Então eu vou continuar aqui em relação ao olho. Vou jogar estes recortes para dentro do olho aqui do personagem. E como é um buraco, eu posso criar mais bordas aqui. E falta esta parte aqui do canto. Então aqui na boca, mesmo procedimento. Fazemos aqui um novo recorte. Vamos mover este pontinho de Vertex aqui um pouco mais para dentro do personagem. Acredito que aqui esteja bom. E aqui ainda falta consertar esta Quina aqui. Como vocês podem ver, nós temos um triângulo aqui no canto da boca do personagem. E eu tenho que tentar transformar este triângulo aqui em um quadrado, em um polígono. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos voltar aqui na seleção. Tinha até um pontinho de Vertex perdido aqui. Vou executar aqui um Ring, um Connect. E ligamos estes dois pontos de Vertex aqui através de um Connect. Agora eu tenho que checar se o meu modelo tem algum triângulo nele. Então eu vou utilizar a ferramenta Selection, aqui da nosso Graphite Modeling. Abrimos o painel. Vamos lá no Edit Polygon. E eu vou selecionar aqui em Sides. Eu vou colocar aqui maior que 4. E vejam que já achamos um polígono. Menor que 4, temos também um polígono. Temos dois casos aqui para poder resolver. Então nesse primeiro caso, eu vou fazer o seguinte. Vamos arrastar aqui essa Edge. Vou distanciá-la um pouco. E vou fazer aqui o que seria uma nova saída de Edge. Vou fazer aqui um novo recorte. Vamos fazer aqui... Dá para fazer um Edge Looping aqui em relação ao rosto. Então vamos tentar fazer dessa maneira. Vou fazer aqui um novo Edge Looping. Damos um Ring. A esse Ring eu tiro a seleção do topo. Um Connect. E agora a esse Connect. Damos aqui a ferramenta Cut. E removemos essa Edge aqui do meio. Veja aí que ficou quadradinho, certinho. Aqui o mesmo procedimento. Vou executar aqui um Ring. Só que antes eu já vou fazer um recorte. Nessa Edge. Executamos agora um Ring. Connect. E conectamos esses dois pontos de Vertex aqui. Para poder fechar essa parte aqui do rosto. Removemos essa Edge. Vou fazer uma nova conferência. Então menor que 4 não tem nenhum. Maior que 4 temos somente um. Aqui em cima eu posso fazer o mesmo resultado. Não muda nada. Vocês vão ver que eu vou conectar esses dois pontinhos de Vertex. E vou fazer uma nova saída aqui. Para essa Edge. Com essa nova saída eu vou fazer aqui um Ring. Um Connect. E agora eu vou fazer aqui uma distorção. E vocês vão notar que agora virou um polígono de 4 lados. Temos aqui 1, 2, 3, 4 lados. Para poder fechar essa parte aqui da face do personagem. Aqui em alguns momentos nós podemos tirar aqui algumas Eds. Só que a gente pode deixar isso um pouco mais para frente. Já que nós temos um tempo um pouco reduzido em relação a videoaula. Então vou deixar para trabalhar isso mais à frente. Observem que o modelo ele já está basicamente feito. Falta fazer ali as orelhas, fazer os cílios, os olhos, enfim. Mas a parte estrutural ela já está bem definida. Falta fazer somente o nariz. Como vocês podem ver lá na imagem lateral. Nós temos aqui um pequeno nariz ao lado aqui. Então para a gente poder fazer esse nariz. Eu vou selecionar esse polígono aqui. Vamos aplicar um Extrude. Vou aplicar aqui aos dois para poder facilitar um pouco. Vou juntar esses dois polígonos. Então temos que desmarcar a opção Edge Constrain. Juntamos aqui os dois polígonos. E agora eu vou fazer o formato aqui de um nariz. Vamos fazer aqui uma redução. Para a gente poder aproveitar essa área aqui ao máximo possível. Vamos reduzir aqui a altura também. Aqui eu vou distanciar um pouquinho mais em relação à base. Temos aqui o que seria a base do nariz. Posso fazer aqui embaixo um novo recorte. Só que antes eu vou fazer aqui a modelagem mesmo. Vamos selecionar esses pontinhos de vértices. Vamos puxar para frente aqui. No caso para baixo também. Aqui eu vou puxar um pouquinho para cima. Já que o nariz do personagem é um nariz empinado. Como vocês podem ver aqui nessa imagem. E aqui a seleção da base. Ou a seleção da boca do personagem. Eu também vou puxar para frente. Então vamos lá na vista left. Na vista left eu vou selecionar essa parte de baixo aqui da boca do personagem. Vou habilitar a ferramenta Soft Selection. Seleção suave aí. Para quem não conhece. E vamos arrastar aqui para frente. Vamos puxar um pouquinho para frente aqui em relação à vista left. O nariz eu posso reduzir. Vou até tirar aqui o Soft Selection. O nariz está muito grande para o nosso personagem. Aqui eu vou puxar essa parte de cima também um pouquinho. Para distanciar aqui o que seria esse centro ocular aqui do nosso personagem. Então vejam aí que temos o que seria a testa do personagem aqui perfeitamente modelada. A cabeça também. Para a gente poder fechar o assunto. Vamos modelar aqui as orelhas desse personagem. Eu vou converter como Edit Poly esse lado. Um dos lados do nosso personagem. A esse lado eu vou selecionar aqui alguns polígonos. Então eu tenho que selecionar mais ou menos os polígonos que seriam da altura da orelha. Como vocês podem ver, nós temos a seleção até essa parte aqui. Até a parte que dá a altura lá da orelha. Vamos adicionar aqui uma deformação a essa parte. Por exemplo, eu vou aumentar aqui a distância dos pontinhos de Vertex do topo. Vou fazer o mesmo lá na base. Vamos aumentar a distância através do Edge Constrain. Vejam aí que já separamos bem aqui os pontinhos de Vertex. Aqui também eu vou distanciá-los um pouco. Vamos fazer aqui uma espécie de relaxamento aqui para poder deixar os pontinhos de Vertex bem distribuídos. Selecionamos todos os polígonos agora. E vamos aplicar um Extrude. Então eu vou aplicar aqui um pequeno Extrude. Deixar aqui um valor menor. A esse Extrude eu vou fazer um giro, primeiramente. Veja que ao tentar girar não vai funcionar, porque nós estamos com o Edge Constrain habilitado. Então vamos girar aqui como None. Vamos lá na vista Front. E através da vista Front agora, eu posso selecionar esses pontinhos de Vertex. E trabalhar o dimensionamento deles aqui. Então veja que eu vou redimensionar os pontinhos. Levá-los aqui um pouco para o alto. Fazendo o mesmo formato lá do ouvido do personagem, da orelha. E observem que nós já temos aqui algo bem próximo. Não está ainda no exato formato, mas já se aproximou bastante aqui em relação à orelha do personagem. Vamos aumentar aqui a distância também. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Nessa parte da orelha também vou aumentar. Vejam aí que já melhorou bastante. E para finalizar, adicionamos aqui mais um Ring. Então vamos dar aqui um Ring, um Connect. Afastamos aqui os Connects. Através da ferramenta de escala. Aqui também o mesmo procedimento. Aumentamos a escala dessa parte. Selecionamos todos esses polígonos aqui da orelha do nosso personagem. E aplicamos um Inset. Inserimos aqui através do Inset. Com esse Inset, vou aplicar mais um Inset. E vou jogar para dentro aqui agora dessa seleção. E vamos reduzir aqui através da escala. E temos a orelha do personagem já pronta. Aqui já dá para a gente ter uma noção de como vai ficar o nosso modelo. Por fim, vamos executar aqui a nossa ferramenta Symmetry. Então vamos executar aqui através do botão Symmetry. Flip. E aqui temos a face do nosso personagem. O personagem Mutano. Esse assunto também a gente já pode finalizar essa parte da boca. Então vou adicionar um Edit Poly. Selecionamos a borda da boca. Movemos essa borda para dentro. Fazendo aqui uma espécie de um lábio. E com esse lábio, vou mover mais uma vez para dentro da boca. Vamos ocultar aqui a metade da cabeça do personagem. Para a gente ver o que a gente está fazendo lá dentro. Vamos dar aqui um Hide Selection. E agora vocês vão conseguir ver lá dentro da boca o que está acontecendo. Então primeiro eu vou aproximar aqui certinho. Para vocês verem aqui como vai funcionar. Vamos selecionar essas duas Edds. E aproximá-las agora com a ferramenta de escala. Vou aumentar a seleção dessa borda. Então veja que eu vou selecionar essa borda aqui. Através do nosso Select and Scale. Vamos aumentar a escala. E vou puxar aqui mais algumas vezes. Até fechar aqui na parte de dentro da boca. Então vamos fechar aqui o que seria a parte interna da boca do personagem. Ok. E para finalizar aqui. Posso tirar a seleção aqui dos lados. Tirar essa seleção aqui para a gente ver o que dá para fazer. Vamos aplicar aqui um Bride. Ou uma ponte. Veja que o Bride ele necessita de mais polígonos aqui selecionados. Então vamos executar mais uma vez aqui. Um novo Bride. Um novo Bride. Agora sim. E concluímos aqui. Fechando essa parte da boca. Então executei o Bride. Vou executar agora um Ring e um Connect. E aqui no Connect. Executamos um Target Weld. Para poder fechar essa parte. Mais uma vez. Ferramenta Symmetry. Vou visualizar primeiro todo o meu modelo. O meu objeto. Através do botão Unhide All. Vamos aplicar a ferramenta Symmetry. Flip. E temos aqui a cabeça do Mutano já pronta. Aqui eu posso adicionar o material. Só para a gente ver como que está ficando. E vocês vão notar aí que temos já. A primeira impressão da cabeça do Mutano. Claro que ainda. Nós vamos fazer aqui várias alterações. Mas aqui já dá uma noção para a gente. Como que vai ficar o resultado do nosso modelo. Uma última alteração que eu gostaria de fazer aqui. Eu vou tirar esse Symmetry. E vou vir aqui na orelha do personagem. E vou editar ela. Então primeiro. Vou executar aqui. Um Loop. A esse Loop eu vou converter como seleção de polígonos. Vamos dar um Ground. E depois um Shrink. Com esse Shrink. Nós vamos selecionar parte da orelha. Vamos lá na vista top agora. E eu vou mover essa orelha aqui para trás. Para dar essa impressão aqui de orelha um pouco curvada para trás. Então vejam aí aqui. Vai ficar um pouquinho diferente. Vocês podem utilizar também modificadores. Então eu tenho aqui por exemplo o modificador FFD 3x3. E com esse modificador eu consigo através dos Control Points. Mover o nosso objeto aqui independentemente. Vou mover aqui a orelha para trás por exemplo. Um pouco para fora. A ponta dela. E temos esse efeito aqui que é bem interessante. Posso converter o meu objeto agora como Edit Poly. Vejam aí que temos o nosso objeto já finalizado. E vou executar aqui a ferramenta Symmetry. A ferramenta Symmetry como vocês sabem. Ele vai criar a simetria para a gente. Do nosso personagem. E temos aqui o Base Mesh da cabeça. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês na continuação aqui no site GFX Total.